Acorda Pedrinho, hoje tem campeonato, eu vou enfrentar a meu amigo Carvalho. Gostou ou não? Para com essa porra, hein? E aí, boleiragem? Beleza? Aqui é o Negrete. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal para o vídeo mais esperado do ano, meus amigos. É o lançamento do E-Football 2022? Não, não é, não é, não é. É somente o André, o Carvalho, o Carvalho Play, meus amigos. Cara, eu convidei ele aqui para o nosso canal. E, mano, é o seguinte, hoje a gente vai fazer duas partidas, espero que vocês gostem. Mano, se esse vídeo aqui bater 5 mil likes, vocês conseguem que eu sei que vocês conseguem, mano. Vai ter revanche. Eu não sei se eu vou perder, eu não sei se eu vou ganhar. Vai ser duas partidas e aquele que perder no E-Football 2022 vai ter aquela revanche gostosinha que vocês querem ver. Então, galera, YouTube, que você quiser ver aqui no nosso canal, comenta aí. Ah, Negrete, joga lá com o JL, joga com o fulano de tal, joga com o ciclano de tal, beleza? Então, comenta aqui qual YouTube você quer ver aqui no nosso canal, beleza? Então, a gente vai fazer duas partidas com o André. Espero que eu vença. Primeiro eu vou tomar meu café. Agora o bicho vai pegar, meu parceiro. André, aguenta aí que o bicho vai pegar do teu lado, meu parceiro. Eu treinei pra jogar com você, eu treinei. Eu passei anos treinando pra jogar com você, meu parceiro. Vamos lá, galera. Vamos pra partida. Vamos chamar o André aqui pra jogar. Lembrando, 5 mil likes, hein, galera. Arrebenta esse like aí, porque eu sei que vocês conseguem. Tamo junto? Então, bora pro jogo. Então, vamos lá, meus negros. Já vou aceitar aqui, porque o Carvalho já me chamou, meu parceiro. Já vou aceitar aqui o pedido do Carvalho. E vamos lá, tomara que a gente consiga vencer esse moreno que joga demais. Só vou pedir uma coisa para o André que você não me humilhe. Opa, deu certo. Vamos ver a pontuação do nosso querido André. 1.494. Vamos ver como é que veio o nosso time aqui. Ah, o nosso time veio bom, mano. Veio muita coisa pra mudar, não. Vamos ver como é que tá o time do André. Vamos ver se tá peludo aqui. Vamos ver. Meu amigo do céu. Caralho, cuzão. Vai com calma, neném. Acorda, Pedrinho. Vamos lá, vamos lá, meus amigos. Vamos que vamos. Olha só o time do cara, meus amigos. Ronaldinho, Rummenigge, Furlan, Beckham. Meu amigo, que time massa, hein, André? Caraca, velho. Time totalmente full, meus amigos. Time massa, time massa, time massa, time massa. Boa. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Vamos lá. Tomara que a gente não perca. André, vai com calma, meu amigão. Vai com calma, porque faz tempo que eu não jogo pés, mano. Então vamos lá, meus amigos. Tomara que o Negretão se saia bem nessa partida. Eu não quero apanhar, hein. Eu não quero apanhar, hein. Vamos aqui, vamos, neném. Começa lá a partida. Tomara que o meu controle também não dá aquela travadinha marota, né, mano? Opa, boa. Vambora. Tocou lá em cima. Já passou. Linda. Ai, meu Deus. Quase que deu bom aqui. Quase que deu bom aqui. O André já jogou pra frente. Ronaldinho. Aí me lasquei, porque ele vai querer fazer uma tabela. Não vai todo mundo, não. Vai todo mundo, não. Nem passou. Passou. Não. Não. Tira. Já levei o primeiro, hein. Com seis minutos de jogo. Já começou o esculacho, hein. Já começou o esculacho aqui, neném. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Boa. Vamos, linda bola. Passou. Cruza. Perfeito. Vamos. Ai. Nossa, cara. Tá bom, tá bom, tá bom. Pelo menos chegamos. Pelo menos chegamos. Davis. Boa. Roubou a bola. Lá em cima. Aqui. Ai, caramba, velho. Ah, mano. Tô deixando o cara livre lá embaixo sozinho toda hora, né, velho. Tô deixando o cara livre. Ainda bem que deu ruim. Meus amigos, ainda bem que deu ruim, neném. Boa, boa, boa. Linda bola. Lá em cima. Passou. Vamos. Vamos. Vamos, tatazinho. Vamos. Linda bola. Só fazer, garoto. Só fazer. Só fazer, garoto. Não. Ah, mano. Deu um pouquinho pro lado. Boa. Vamos, vamos, vamos. Ah, mano. Mano, eu cortei pro lado ali em joguinho. Não vai atrapalhar não, mano. Eu tô brabo, mano. Vou trocar aqui essa imagem aqui. Vamos tocar lá em cima. Isso, garoto. Cruzei. Olha no lance. Vamos. Agora. Sai da frente. Sai da frente. Ah, muito forte. Golaço. Vamos. Eu achei que tinha sido muito forte, mano. Boa. Já consegui me empatar essa bagaça, mano. Tocou lá em cima. Linda. Não pode ir sozinho, não. Boa. Ah, ele deu falta. Ah, ele deu falta. Ixi, me lasquei. Daqui é Becker. Nossa senhora. Ah, meus amigos. Aí é David Becker, né, mano? Vou até colocar o Vieira daqui porque eu sei que vai dar ruim. Não, não. Boa. Beleza, hein? Boa. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Tocou aqui embaixo. Toca aqui embaixo, Negrete. Vamos. Aqui de novo. Isso, linda bola. Vamos. Lá embaixo. Vamos. Toca o Messi. Ai, Messinho. Vamos. Isso. Vamos. Aqui embaixo. Aqui embaixo. Linda bola. Ai, putuz. Quase, meus amigos. Nossa, o André toca a bola muito perfeitamente, mano. Bola, amigo. Levei. Boa. Nossa, o André toca a bola muito, muito bem, mano. Isso aí é louco. Hum, jogadinha ensaiada, hein? Hum, 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 hum. Boa. Boa. Chutão pra frente e acabou. Bom, galera. Final do primeiro tempo, o André joga demais, mano. O passe do André é basicamente perfeito, mano. Eu vou colocar agora o Haaland e também o Mbappé pra dar uma agilizada lá na frente, mano. Beleza? Vamos embora, bora. Pega, 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 pega. Deixa o Tadão, deixa o Tadão. Nossa, que passão. Ainda bem que tava impedido, hein? É verdade. Opa, opa. Vacilou, André. Não. Ah, e eu vacilei também. Não, Rony. Não é assim. Não. Lasquei. Ah, vai tocar lá embaixo. Ah, gol, gol. Gol, lasco, lasco. Bem feito, bem feito, bem feito. Caraca, moleque. Contra o ataque do André é mortal, moleque. Você é louco, meu parceiro. Perfeito, perfeito. Joga demais, joga demais. Joaquim aqui por baixo. Não, não, Rony. Não, me ajuda aí, Rony. Não, Rony. Não é assim. Vamos que vamos. Isso, vamos, vamos. Vamos, ganhou. Isso. Vem da bola. Ah, toca a bola, Beckham. Porra, que demora, mano. Boa. Isso. Nossa senhora. Meu Maldini está tudo cagado. Deu certo ainda. Vamos embora. Isso. Ai, meu Deus do céu. O passe do Mbappé não foi tão bom assim, mano. Caraca, está um bagulho louco aqui, velho. Vamos embora, bora. Vamos, Maldini. Ganha dele. Boa, Maldini. Nunca te critiquei. Não, Maldini. Não é assim. Boa. Toca lá. Isso, isso, isso. Perfeito. Corre, Mbappé. Não. O que você está com isso, mano? Meu amigo, que passe. Golaço, golaço, golaço. Caraca, meus amigos. Caramba, mano. Mano, está faltando aquele último passe, mano. Eu não consigo chegar. O André está jogando demais, meus amigos. 3x1. O que eu faço, meus amigos? Me ajudem. Chama a polícia. Chama a polícia. Não, Rony. Tocou lá embaixo. Toca aqui. Linda bola. Só fazer... Não consegue, né? Não, Mbappé. Era para enfiar a bicuda, meus amigos. Passão. 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 Não! Você é louco, velho. O que é isso, mano? Não judia, não, joguinho. Boa, boa, boa. Corre, corre. Vamos, Mbappé. Bom, galera. Final do primeiro jogo. O André fez 3x1. Meus amigos. Vamos para a segunda partida agora. Vocês viram que o André joga demais, meus amigos. O André joga muito, mano. Olha a posse de bola do André, mano. 60% contra 40. Ele teve oportunidade e fez, mano. Não pode dar brecha para o André que ele marca mesmo. Agora, galera, vamos para a segunda partida. Eu tenho que ganhar essa segunda partida. Eu preciso melhorar muito no segundo passe, mano. Está muito ruim. Beleza, galera? Vamos para o segundo jogo. Então, está aí, galera. Segunda partidinha. E, mano, por enquanto eu vou deixar assim o meu time, cara. Vamos ver como é que veio aqui, galera. Veio todo mundo bem. Vamos ver se o André vai alterar alguém aqui. Alterou ou não. Vai jogar com o mesmo time também. Então, bora lá, galera. Bora lá. Vamos lá, galera. Agora eu não posso nem pensar em perder, meus caros amigos. Nem empatar, né? Porque se empatar, já era. Aí já era mesmo, mano. O André joga demais. Vamos lá, vamos lá. Vamos para cima. Vamos para cima. O André toca a bola muito bem, mano. Olha lá, ele toca ali. Meus amigos golaços, mano. Meu Deus do céu. Mano, não vem relé na bola. Não vem relé na bola, neném. Não vem relé na bola. Que golaço, mano. Que golaço, velho. Mano, isso é louco, velho. Eu não peguei na bola, neném. Se cruzar, me lasquei. Nossa, ainda bem que o André não cruzou. Se ele cruzar, saia o segundo agora. Nossa senhora. Rummenigge. A bola bateu na cabeça do meu tio que entrou, meus amigos. O que é isso? Me ajuda aí, Konami. Bip, bip. Estou levando um pau do Carvalho. Que merda, hein? Sabia, não. Não era muito isso, não. Boa, boa, boa. Vamos embora, bora, 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 bora. Bora. Vamos. Ai, mano. Vamos. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Isso. Vamos embora. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vamos, Messi. Vai, Torres. Vai, Torres. Corre, corre, corre. Corre. Que é isso? Já é isso. Puxa. Ainda bem que não bateu na zaga. Vamos embora, bora. Agora, agora. Isso. Vamos embora, vamos embora. Vai, Torres. Vai, Torres. Opa, isso. Nossa. O que é isso? Que drible. Que drible. Que drible. Eita. Meus amigos. O que é isso? Torres está ousado, hein? Não está ganhando, mas está ousado, hein? Boa, boa, boa. Ah, ele já manjou. Ele já manjou. Ele sabia que eu ia bater daqui, velho. Meus amigos. Meus amigos. Que jogo, meus amigos. Que jogo. Tira. Mano. Nossa senhora. Travou meu controle. Travou meu controle, mano. Não. Meus amigos, o que está acontecendo comigo? O que eu vou dizer lá em casa? Acabou o primeiro... Galera, final do primeiro tempo. 3x0. Um amasso do Carvalho. Um amasso. Não joguei nada. Não dei um chute no gol. O André deu 6 chutes. Eu não dei um... 67% de posse de bola para ele. Mano, o moleque joga demais. E, mano... Não vou dizer que está perdido, né? Porque no PES Mobile a gente sabe que nada está perdido, né? Mas eu vou mexer, mano. Vou ter que apelar aqui. Mbappé e Mbappé e Haalandinho. Caraca, mano. Vamos lá. Pelo tempo. Vou fazer pelo menos um golzinho de honra, né, meu time? Vamos fazer um golzinho de honra, meu time. Meu Deus. Meu Deus. Não deixa virar não, meu Deus. Isso. Eu até medo quando o André vem com o Beckham, meus amigos. Aff, mano. Não consigo acertar um passe, mano. Eu estou perdido. Estou em choque. Faz tempo. Sai daí, Zika. Boa. Agora. Olha o contra. Vamos embora. Por cima. Linda bola. É agora. Vamos embora. Vamos rala. Vamos rala. Vamos rala. Golaço. Caraca, 70 minutos já era, galera. Hora de torcer para o André não fazer mais, né? Porque se não, meu amigo, vai dar ruim. Vai dar ruim. Não gostei não, hein? Deu ruim demais. Não, Rony. Boa. Vamos fazer um de honra agora, pelo menos. Boa, time. Vamos embora. Vamos fazer um de honra, pelo menos, time. Não. Chuta, chuta. Ai, meu Deus do céu. Tá ligado quando você está perdendo, você está em choque, você está parecendo aqueles malucos que você não sabe o que você faz mais, mano? Você está totalmente perdido no jogo já, mano? Eu sou o Zé Povinho. Não sei de nada. 34 minutos já, mano. Meu Deus. AKzinho, de longe. Sai daí, GAKá. Sai daí, caramba. Vamos embora. Se ligou. Ai, Messi. Daqui, Messi. Daqui, Messi. Ah. Galera. Final de jogo, mano. O André joga simplesmente demais. Não tem muito o que fazer, não, mano. O cara, quando é pro, o cara é pro. Mano, o segundo jogo, ele amassou. Esse segundo jogo aqui, o André simplesmente amassou. 64% de posse de bola, 36% pra mim. O cara deu oito chutes, entrou três. Joga demais, joga demais, joga demais, joga demais, joga demais, joga demais. Não tenho nem o que falar, mano. Não tenho nem o que falar. Sinceramente, meus amigos, que amassou. Que passeio do nosso amigo André. Mano, eu tenho que agradecer de verdade todo o meu coração pro André, porque ele aceitou o convite aí, né? De participar aqui do nosso canal. E como eu falei pra vocês, mano, comenta aí qual é os outros youtubers que vocês querem ver aqui no nosso canal. E comenta muito, beleza? Não esquece, galera. 5 mil likes. Eu vou treinar muito. E no PES 2022, a gente vai dar a revanche no Carvalho. Beleza? Então, mano, 5 mil likes vai ter revanche no André. Beleza? Tamo junto. Vamos trocar um papinho, uma ideia com ele agora lá. E tamo junto, galera. É nóis. E aí, galera. André, beleza? E aí, André? Como é que você tá, cara? Beleza demais. Pra quem não conhece, antes é a info do Negrete Andrade. Cara, cara, demais. Tava falando aqui pra galera lá no início do vídeo. Mano, eu comecei a gravar vídeo, assistindo teus vídeos. Mano, é loucura demais, cara. Na moral. Lembra daquela comemoração do menino sentindo a camisa? Cara, que laringando. Você é louco. Nossa, passa até o filme. Eu tava falando aqui no começo do... Na intro, né? Do... Que eu tava comentando. E eu falei assim, cara. Eu lembro quando eu conheci o André lá atrás. E a gente... Ele comentava comigo assim... Ah, Negrete, eu assisti teu canal. E hoje, cara, eu acabei virando fã do André, cara. Por incrível que pareça, um dos canais assim... Que são os canais assim que eu mais assisto. Desde quando eu parei de jogar pés, né? E voltei novamente. Mas eu sempre continuei assistindo o canal dele. Porque primeiro que ele é um cara muito humilde. E tudo que ele tá passando hoje no canal dele é porque o cara realmente merece. Eu queria que todo mundo já conheça o canal dele, né? Mas, cara, quem não conhecer, passa lá pro canal do cara. É muito, muito fera. E o cara me amassou, cara. Simplesmente me amassou. Não, mas essa vai ser só as primeiras que o E-Football tá chegando aí em 2022. E vai ter revanche, cara. E vai ter revanche. Eu vou treinar muito mais. O André joga demais, galera. Vocês viram aí no vídeo que o cara joga demais, mano. O toque do cara é excelente, velho. Eu lembro que eu tinha feito uma live. Eu tinha jogado com o André. Acho que eu tinha ganhado do André, né, André? Se eu não me engano. Eu acho que a gente já fez. A gente já fez. A gente já jogou uma vez. É, acho que a gente já jogou uma vez, eu acho, uma vez. E depois a gente jogou na live. Eu não lembro quanto que foi. Mas dessa live pra cá, nossa, o André é mil por cento. Eu falei, cara, esse moleque treinou, mano. Caraca, mano. Show. Mas foi muito da hora, cara. Espero que a galera tenha curtido aí essa participação do André. Já convidei ele aqui pro nosso podcast. É que agora ele tá muito famoso, galera. Na hora que ele... Para que a gente tiver um tempo na agenda dele lá, a gente vai fazer um podcast. Não sei se vai ser ao vivo ou se vai ser gravado. Mas eu vou ter o prazer de convidar o primeiro podcast do canal aqui. Vou chamar o André, mano. Então, tá feito o convite aí. Se a galera quiser o André no nosso podcast, já deixa aí nos comentários o André no nosso podcast. Podcast com o Negrete. Então vai ser uma honra, André. Se você participar aqui do nosso canal. E, cara, como eu falei, admiro muito você. Respeito muito o teu trabalho. E, cara, sou muito teu fã, cara. De verdade, coração, cara. Muito obrigado, Negrete. Tamo junto, cara. Você é incrível. Tamo junto, André. Cara, valeu pela partida. E vou treinar pra caramba agora pra ganhar de ser no E-Football 2022, mano. Calma, eu vou só encerrar aqui a gravação. Pode conversar um pouco? Claro, demorou. Tchau, tchau, tchau.